Então, é muito fácil botar no Joselito. Chega aqui na máquina. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aperta e entra. Aí tu espera, vai aparecer minha cara aqui. Ué. Tá aparecendo não? Entra. Não aparece? Se não aparecer, não tem problema não. É muito fácil. Tu pega a máquina aqui e ó. Pronto. Tá resolvido o problema.